Jav, é só o padrão Valeu, vou informando Achei o titulo foda O ataque dos donuts assassinos Nossa, esse Já é o próximo E ainda vou pedir um donut Para comer durante esse filme Brasil Opa, então tem alguma coisa Que não é especialidade Cenas inéditas de Gears 5 na Amazônia Olha aqui, aumenta Não sei se o jogo está baixo porque a gente está no mundo aberto Ou se... É só do Blood que está baixo Bom, tem que ter outro jeito de passar Vamos ver Eu não entendo isso, esse peiasquinho Eu não posso passar voando por ele Espera aí, eu tenho que vir Se você voar tem inimigo Olha, tem um negócio para você aqui, cidadão Vocês podem pegar, tá? Acho que eu sou o empregado dele lá O robôzinho do caralho O robôzinho do caralho Dá um chute nesse robô aí, meu Folgado O robôzinho, tenta derrubar o trem para nós aí Você é zica, mano É o Hulk do LEGO Avengers Vamos tentar aqui embaixo Vamos tentar aqui embaixo Falando nisso, não se desceram ou não Entra, parece promissor Entra inimigo, cuidado Tinha Foda Cuidado com o gelo Fica frio aí Cara doido, cara doido Cara do laser, cara do laser Tá tudo, tá tudo sob o controle É o cara aqui O cara aqui O cachorro O cachorro do Harry Foros Cara, não pega aqui esse daí Ah tá O tamanho da barra de gris do cara Eita, o cara tá quebrando gelo aqui O cara tá quebrando gelo aqui Eita, o cara tá quebrando gelo aqui O cara tá quebrando gelo aqui Eu fico com isso Ah, tô com a outra answer Eita, quase que eu morri Ah Onde vocês estão? Tentando não morrer pro cara do laser Ah, o cara do laser é o do meu Eu vou... Ele é forte do cara do laser? A ideia de que eu carregar é o laser Assim que eu carregar é o laser Assim que eu carregar é o laser Assim que eu carregar é o laser Tentando aqui Acho que o cara lá na direita Tem dois na direita Tem dois na sua direita O da esquerda morreu Pode avançar Tô tirando um da direita aqui Quando ele põe a cabecinha É, perdão É, ele me matou atrás do cover Sai daí, né Avança, bicho Ai Pardom Ele tá quebrando gelo e ainda passa Avança e o mogę passa Avança, o Balkiki Avança Avança Bicho, a gente tá no Ato 2ta ainda Bicho V4 Bicho É... O Ato 2 é a maior Talvez não, porque tem outra parte do mundo aberto, é um dos atos Você morreu aí, comédia Beleza, parece promissor Sim, comédia Acabei com o ônibus Cuidado com o gelo Acabei de derrubar o cara no jogo Sim Tá, vá avançando aí pra o cara não derrubar você no jogo também Beleza Não é que no meu drone eu peguei a melhoria que eu consigo me levantar Faz tempo aí já, bicho É, só pra não lembrar Eu entendo em manipulação O cara tá brincando comigo O cara tá muito brincando comigo Não é possível Não é possível Faz um mega barulho quando tá vindo um laser É só ver e se esconder, mano Ai meu caralho Tá difícil, meu zé Tão vendo Beleza, parece promissor Eu vou mentir Eu vou te dar um minuto Que coisa é isso Porra Tá capítulo Cuidado com o gelo Afoguei roco Eu vou atirar os caras da direita Sim, sei mano Não tem cuidado, ele tá literalmente na sua cabeça É, mas eu acho que Mas eu tava ali da outra vez, ele não acertei não Pode ficar aí Comigo ele vai dar um... Eita porra, agora peguei eu Caralho, eu não tava na linha reta, velho Eu te falo, não Caralho, eu nem tava na linha reta, que mentira Onde a gente avança Já tão bem né Se fosse mundo aberto ia mais rápido Ué Mas essa parte tá linear Tá não Não tem como a gente vir com um carro aqui Com bate móvel e matar o cara Deixa eu ver Deixa eu melhorar minha granada Pra ajudar nessa parte O que acontece? As vezes Cuidado com o gelo As vezes a máquina falha Pronto, punhore Morremos Eu tô olhando Eu tô olhando Seria tão bom se tivesse alguém Que desse escudo, sabe Mas não O cara não faz nada O cara tá brincando de upgrade Pra gente tá se fudendo aqui Caralho velho Esse é o nosso robôsito Será que é uma estratégia boa pra gente pegar isso? Cara, vamos rushar a esquerda Depois que matar os 3 e foda Tá Beleza, aparece pra mim Deixa eu comer A minha... Cuidado com o gelo Agora rushar a esquerda Vai 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 Cuidado com a armadura Acabou Cuidado com o liiii Tiro Ah, como assim pegou velho Pois não Caralho, era só correr Mas eu corri velho Não sei se o Matheus tava me vendo Mas eu dei uma cambalhona E ainda tomei o bagulho Não passei por vocês Mas o escudo você dá quando o laser tá vindo Não antes do cara atirar Hum É questão de timing Será que umas 30 gradadas E aí? Quem entrou? É o Ifit falando que vai ser o nosso Bradford Commander, você tem que matar os Locustus Commander Commander, você tem que morrer Commander, o que você está fazendo? Ative nos inimigos Commander, você tem que morrer pro laser Acho que o esquema vai ficar no aberto Correu, correu, correu Tô correndo É cambalhota e ti É cambalhota e ti Tô sendo uma distração Peguei Segura aí bicho Vamos tentar ir pra terra firme Tô indo aqui velho Quase que ele me acerta camuflado Cheguei Nem fuderam que esse cara não morreu Me ajuda Matheus Rápido Matheus Rápido 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 aqui Boa 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 Melhor ali Melhor a gente viver 50% Mas tá pagando Pega esse porno agora Estã Nem estã nele rá Tira velho Abre que cresceu Pega uma dessas Aê o Pega a armadeira agora Tem duas ali Não é que as crianças e as erras Aia 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 Abaixa, aia aia Cadê os caras? Peguei um boba ali, ele foi. Nossa, achei fácil. Como é que dá a manizagem? Tô com 169. Peguei, peguei. Peguei a menor aqui. Mata que você pegou o up, que quando dá escudo vai ser revivo os caras? Não. Tá lá. Eu não peguei a melhoria suprema ainda. Caralho, chutei o barril aqui. Chutei o barril. Onde que é a entrada? Calma. Aqui Hulk. Aqui Hulk. Só um segundo quando tava lá. Robozinho. Passa a solda aí. Cara, eu quero botar a C4 velho. A solda. Então, tá vindo o bicho ali atrás. Que então? C8, o outro lado do rio. Tô bem, eu cuido deles. Eu cuido deles? Ah, não me ajudei. Você cuida deles. Tem um da sua esquerda aí. Teoricamente é só quebrar todo o gelo ali que o bicho não passa, né? É, teoricamente sim. Tem um gelo de novo, tem um gelo de novo. Será que é porque é gelo? Matheus, será que o bicho explode depois se bode? Bastante. A Ogís! Tem um p+. Tem um jó Miامudo. Tem o M&M PD. Tem um p.C. também. Tem o que? E1M. A3M. Deixe com o escundo. Powerjones. Derruba o gelo. Derruba o gelo debaixo dele. Tomei um míssel. Que? Não, tomei um míssel. Por que que taca a míssel de lá? O cara que grandão que caiu no gelo agora. Aquele grandão com o brônio vir lá atrás. Que tem escudo constante roubado. É só jogar a granada no gelo que o bicho vai botar uma insta, mano. Não, mara. Deixa, eu fiz isso ali. É, então. Você não viu que ele só sumiu? Então, ele sumiu e me tocou um míssel. Ele cai, mas cai atirando, né? É, então. Pronto. Vai, aperta aí a sua granada. Cage, do outro lado do rio. Cage, do outro lado do rio. Moreu! Moreu! No céu, tem pão! Hora de nada! Uma galera vindo da esquerda aqui. Eu tô na direita agora aí Tá tudo nos cover aqui E eu tô printando o que passa Prepara a granada no gelo Tem como eu mirar a granada? Tem, segura o botão de Mirar O robôzinho, sai na porrada com o robô dele Mas não, é o mesmo do robô dele Quebra o drone deles, nosso drone Quebra o drone na porrada, Raquel e Watch Dogs Enfia a mão nele Tem aqui em cima, tem aqui em cima Tem mais um Tem mais um aqui em cima, costa da gente Boa, boa, boa Olha o drone agora Batirando Fritei o drone Headshot, morreu Tem mais? Nasceu Acho que foi Ainda tão vindo Ainda tá Calma Ó, outro grandão vindo lá no fundo, hein Esquerda Ah não Já tô indo tirar o drone, bicho, explosivo, uma mão só Tô te dando cover pra você tratar Outro drone ruim, final Não dá pra atirar ainda não Nossa, mas tem muita gente agora, velho, tá vindo os explosivos lá de direita Tá vindo aqui, velho Lançando o granado Chegou dois explosivos aqui, velho Chegou dois explosivos Ah, mas tem mais também Não sei se você sorteia a granada, mas joguinho Tem um cara da doze aqui, eu acho Ah, peraí, peraí, tem um cara vindo fringido Tem um cara Ai, acabou a granada, velho, fodeu Tá aqui atrás Fodeu, o cara subiu aqui Ai, caralho, eu não vi que chove Drone Drone Rápido, anda em primeiro, anda em primeiro Ai, caralho Não, anda em primeiro Nossa Ai, eu caí aqui embaixo com o cara da granadora Socorro, socorro Socorro Você se quer do inicio Vem back Ai, eu caí aqui em cima Ah, eu vou morrer Vai, 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 vai Eu tomei um tiro de doze, cadê o cara, velho Oh, ele morreu Ah, mano Ah, drone É, só vurou pra cima dessa música Wipe Você pegou a granada, que você falou? Eu? Não, roubou aí Eu não falei que eu tava com graa Ela tá com a melhoria, só que ela recarrega, ela é lenta. Usa a granada pra explodir o gelo que os caras tá vindo grandão, velho. Ela não explode, ela dá dano elétrico. Que lixo. Então, cabra os danos dos caras, sei lá, pô. É, eu tô nele. O problema é que eu não sei o que eu tô nele, eu só sei. Ok, outro lado do rio. Tô tendo, eu cuido dele. Então, só tento deixar, não deixar chegar os explosivos na gente aqui. Tem um no cover da esquerda, né? E aí, gelo, quebra aí, mano. Beleza. Tem um, acho que chegando nessa esquerda já. Sim, tem. O gelo não quebrou? Quebrou, sei lá. Olha aí, quebrou. É, o homem tá chegando. Tem esse cara aqui na esquerda muito perto, velho. Tenta atirar no gelo pra derrubar o cara lá, velho. Tá, grandão. Quase estranho, velho. Ah, já tem aqui na base, velho. Quer correr o cu, aí? É bom, tá menos pequenininho aqui, velho. Tem o cara do... Aí. Tem outro ali na... Tem o cara na esquerda, velho. Vai tá só um. Cadê? 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 Onde tem? Tem no drone deles na... na direita ali. Tem o drone deles na direita ali. Pega o drone Agora vai vir o fortão de novo Ainda tão vindo? Vem uns de cada lado eu acho Vem um no meio e um no canto esquerdo Mano pega os explosivos pra não chegar em nós Se não fodeu Já to tentando Granada de fragmentação Os que vem do lado que eu tô Vem fodendo ai pegou Tem um grandal vindo dentro daqui Aqui pertinho É É Caralho o drone explodiu aqui É o drone explodiu em mim Não dá gente Pera ai Vou pegar essa bagaça aqui Drop shot Peguei uma mulcher Não sei o que que é isso Eu to cuidando do drone Eu não sei usar isso Eu não sei usar isso Eu não sei usar isso Peguei o drone Caralho 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 Tem uma porta aqui Tem coisa ai Tem uma pistola BOTOX Colar de dente de pôlser gasto O que é te falando? Já estive perto dos anjitos Caralho Caralho De cara a cara Caralho 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 Marinha assim é meio grande. Cadê o Scam? Usou Scam aí bicho. Usou o escudo. Esse é o nosso robôzinho. É que é tudo no mesmo motor. Até no PC eles não fizeram a opção de você mapear. Kate, onde você vai? Temos que olhar a mina. Calma aí, Del. Pô, Del. Anda, ele pergunta. Tá com a careca fria ou quente? Fia. Tá de toquinha, pô. Tô correndo com uma minigunha, foda-se. Então vou apostar a corrida aí, bicho. Pra embarrassar. Ih, tô doidão, calma. Tá tudo bem? Tô doidão, mano. Tô vendo minha mãe. Tô vendo minha mãe, velho. Presa. É, acho que você tá louco. É um trem, ela? Talvez. Ih, ui. Ih, cara, voltei, voltei, voltei. Ai, loucão. Bom, cara, é só minigunha. Você pegou. Ó, tem um lancer aqui ó. Você tá de lancer? É um lancer. Eu tô com a lancer de míssel. Ah, não, mas eu tô com a lancer de míssel. Ai, também. Eu também tô com a lancer de míssel. Ah, então eu também tô com a lancer de míssel. Eu também tô com a lancer de míssel. Minha míssel lancer eu tô. Tô. Olha aí. Olha para o trem. Sim. Oh, meu Deus. Como que ele conseguiu sair do trem? Sou muito bravo. Pode descer pra ele. Peguei uma aqui em cima já. Olha pro pai. Peguei, foda-se. Você não tem coragem. Virou. Eu acho que é você que abre aqui, velho. Vem, 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 vem. Ajuda o monstro. Calma que esse jogo é uma merda, gente. A oposição pro drone. Passa aí. Ainda passa a usar de cruzeiro. O monstro nem trabalham pra mim. Espera aí, velho. Tem coisa pra cá. Ah, acho que aqui é a missão. É, aqui é a missão. Vamos ver o outro lado então. Depois reclama de mundo aberto. Ah, esse negócio aqui é o cofre. Precisa abrir aqui, Matheus. Abriu o cofre. Abriu não. Ué, abriu o cofre. Eles costumavam ser grandes jogadores antes da Guerra Locust. Um monte do velho dinheiro de conexões profundos com o governo da CGO. Dois terços do metal bruto usado para produzir equipamentos para o exército via desses caras. Os lances eram feitos com o suor deles. Você sabe no sentido figurado. Agora tá aberto. E aí, tem alguma coisa dentro? Tem um livro. É, eu já tinha pego alguns itens aí. Mas tava fechado. Sim, porque ele abriu, né? Aumenta a duração. Você só abre algo que está fechado. Faz sentido. Olha a minha churrasqueira aqui. Caralho, tamanho carvão, bicho. Aham. Nem te falo o que é. Nossa. Tem dificuldade aí. Já era de se esperar mais. Não dá pra acreditar que aqui. Sobreviveram a isso. Vamos dar uma olhada. Vê se você tem alguma coisa. Não esquece que sai bicho se fugir a parada. Foda-se. Tem que ser o robozinho mesmo. O cara não joga os outros gears e fica fazendo essas coisas aí. Olha lá. Olha lá. Olha o feliz. O cara tá se divertindo rastro. Não, mano. Vai tirar dos robôs folgados. Espera aí. Vamos desgraçar a porra desse robô. Ele acha que vai escondendo uma salinha. É. Não vem mais não, viu robô. É o seguinte. Ou você se entrega ou é chumbo. Prata ou chumbo. Quebrou. 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 Nem tem Family Fire essa porra. Se tivesse eu tava morto. Quebrou. 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 Olha o flash. Coisas lá embaixo que explode. Foi isso que ela disse. Toda na mina explode. Na. Dá um nozinho aqui. Quer ajuda aí? Dá uma mãozinha. Não. Duas não. Toma. Pega. Pega o pai. Vamos brigar. Você não é monstrão pra levantar o bagulho? Só que é um bodybuilder. Vamos acabar com ele. Ah. De novo esse bicho. Ah não. Esse bicho não é. Tirada pro spin. Me ajuda. Me ajuda. Rápido. Vai lá robôzinho. Vai lá robôzinho. Puta que pariu. Nossa robôzinho. Tá zoando. Atira na bunda dele. Na bunda. Abriu. 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 Ele vai me engolir. Ai. Desperfeição esposa de casuza. Ouviu robô. É que a arma ela não vira, eu só seguro que botaria a final e ela vira Tô com 50 jugs aqui velho, tem um zubendo aqui atrás muito né Ah, peraí, lançando o granado É, não tá fácil aqui não, robôzinho Jogamos muito, jogamos muito Tô com 50 bichinhos aqui velho Cada um morreu, pelo menos Não, eu morri, só não consegui entrar no selfie Eu não recebi meu escudo, eu não sei você Não, eu também não Nossa, o robôzinho fez meio que só sabe dar choque Agora eu recebi meu escudo, que não tem nenhum risco É, agora eu também meu escudo Porra que bonita Deu, deu, deu Lançando granados de fragmentação Porra que não Ia tirar maculhas com a azul Pegu uns pequenininhos Olha ca awiąz Me pegou, me pegou Me pegou, me pegou Me pegou Me pegou Ajude o maluco que está doente Ajudei Morra, me punei Nossa, tudo cagado de sangue aqui O pai não está bem Tem munição aqui, como está a sua Eu só usei de Hammer Buster Eu tenho 170 de Hammer Buster E 200 de Lança Pega ai que eu estou com certeza Fossil Fossil Ah, tinha um barril explosivo Tem o arco de torque Realmente Tinha um monte de barril explosivo Tem Hammer Buster aqui também Ai Calma que eu não estou olhando Quem tem em volta Eu também estou Oxi, também estou Anota O povo que jogar na próxima geração de console Vai ficar chato Tem um pessoal de PC Tem municil aqui Deixa eu chamar para o pai Pega aqui Corra assim, corre Eu queria de míssel para Lancer Porque eu não estou pegando nenhum Eu não gastei nenhum míssel ainda de Lancer Eu esqueço Como é que eu uso míssel mesmo? Acho que é mira e segura o botão de carregar Que caixa que você quer? Essa vermelha mesmo Vai cancelar Calma Esse é o jogo dos lanões que tem fogo a mil Vem pra cá, esse bagulho aqui Acho que é você que roubou Vem Hulk Vira o bagulho Vira ai a manivela É, porque tem que ser um robô né Pra virar uma marina Que tal derreteu um pouco de jogo hein Posso usar? Ih rapaz Ih rapaz Oh, eu tenho um combo forte pra levar a cara A gente vai vir Como é? Faz uma galera aí lixo Eu não posso usar nada então Vou ali na direita aqui hein Tá vindo um explosivo ali na esquerda Esquerda nossa Abarra o Delo Matheus A barra o Delo Matheus Ai Se você explodesse ligar, levar a explosão melhor Caraca Pega lá o fogo da gente com isso Acho que é da Innsa mas ele não matou não Não E eu que to com medo de levar um tiro no explosivo e morrer Mas sai dai Tá levando a merenda ai bicho É, eu to comendo pro... Governador de São Paulo Mas o que roubava a merenda é outro velho Não, mas foi governador então A piada pros governadores de São Paulo vai ser eterna Ah só pra avisar eu não tenho escudo então Ah só pra avisar eu não tenho escudo então Mas não vai lá né É genial Que é o que? Ele quer pegar essa moamba ai bicho Ele quer pegar essa marmita ai Ele quer pegar o lanche Só um bracinho Que desnecessário Onde a gente pode levar essa marmita aqui? Ah, tá esquerda Peraí velho, tá tirando a sua marmita aí, ô Matheus, sai daí velho Peraí velho, explodir isso, tem um míssil nas costas Peraí velho Eu nem posso soltar isso daqui Tem um na esquerda atirando ali Tá de 12 na esquerda Joga o míssil, joga o míssil Boa ideia Peraí, sai daí, sai daí Peraí, sai daí Peraí 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 Tem munição aí? Ó, tem caixa vermelha aqui pra pegar o míssil Peraí Tem uma coisa aqui pra vocês O que? Tá aí daí então Não consigo pegar Tá morto suado esse negócio aqui Tá morto suado esse negócio aqui Tantasmas aí, escreve aí no livro Demos um sinal Dá pra pegar não, vai deixar quieto De Hammer que a Lancer tá acabada É, sou bonita, nem mirei Inimigo eliminado Inimino eliminado Que? Belo cover que esse bicho pegou né Peraí, vê se tem coisa aqui Ó, tem um cofre aqui, o Hackerman Onde? Não sei se é o mesmo, mas... Vem aqui, professor do... Ah, calma, é que eu lembrei Tá manobrando ele, fazendo a baliza Cuidado pra não bater a marmita Se você prestar atenção, dá até pra ouvir aquele barulho de ré de caminhão Insurdecedor Acho que não é bem assim que abre um cofre Também não sei se é assim, mas eu vou discutir com o hacker aí Eu também não, né Os caras vêm com o taser pra abrir o cofre Tem que zerar o Gears né, a gente jogou os outros, não vai jogar o 5 Tem que acabar essa porra Tá consumindo classe no HD Mano, e é isso, vai abrir essa porra ou tá brincando aí? Então, era pra vir até aberto Larga a marmita aí É, larga a marmita, larga a marmita Eu queria que tivesse como Então deixa quieto, vamos embora Esse drone não faz nada também Ajudo maluco Vai vir ao ano todo, vem com o pai Vem Jack, anda Jack Sparrow Beleza, vamos levar essa merda pro bot Vamo embora É sério? É essa merda que vai te refugiar Sim, você diz Vai vir bicho pra carai Vai nada Não 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 Pode acontecer Sobe ali, sobe ali, pega underground ali na escada ali Sim senhor Sim senhor Sim senhor Acabei de descobrir que é uma bosta o underground daqui Cuida matéus, tá na linha de fogo aí Achei que eu tenho que continuar avançando Falou Tem como subir no trance, será? É sério, saiu Já estou ouvindo, cidadão Eita, porra Lançando granada de fragmentação Tem stun, tem stun, tem stun Já tá, rápido Sai daí, sai daí, o bicho está explodindo você Sai daí, sai daí Eu não consigo morrer, não consigo esquivar Sai de perto, só Você está louco de tocar uma granada perto do... Joguei e foda-se, mano A guerra é para os loucos, né Mas eu não sou louco, capitão Eu sou louco, eu estou louco Eu estou louco Boa tarde Você é forte? Você é forte? Você tem lá? Quer que eu tenha Parem de morrer, eu me sinto maluco Não era você o rapidão? Cadê o cara que estava rapidinho aqui? Carrega essa merda Eu estou carregando ninguém aqui, ó O que você disse no turno? Você dizem que não corre Devíamos ter encontrado a gente Sim Mostra que esse jogo tem um momento que está 120 FPS Aí cai baixo Para mim só bate 60, mas está top É que eu deixo assim, estravado Eu acho que ele vai voltar assim O meu está em Xbox não, mas... Eu sei sei Xbox deve estar rodando na trinta Eu sei, eu nem sei como eu poderia... Pézinho Então ninguém vai subir Sobe logo essa porra, velho Eu que vou botar o pezinho Beleza, então eu vou mexer no gato Pronto Está quentinho O cara está ofendido aí, velho Anny, a careca está quentinha? Pode passar marmita na minha cara Marmita? Eu estou com o propulsor Sobe logo aí, caralho Sobe logo aí, caralho Vai, vem, vem que o pai foge Perdi minha minigana Que lixo Caraca, salto Eu carregando essa carga Eu consigo sumir sem perder ela Ah, não deixa eu fazer o pezinho Não 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 Eu sei que está tendo uma alucinação? Não Alucinação do Matheus no passado Alucinação, loading Alucinação, toque, toque Não Não Anny, aquele ninja você só crenhou Que o jogo faz aquele som Meu Tem um combustível voando aqui, velho Eita, teleportou para ele, velho Bom saber disso Mano, estava vendo que tem um... Ah, achei que tinha alguém morrendo ali Jack Deixou o coração de um mecânico cheio de alegria Obrigada por estar aqui, Alias Se você não estivesse comigo... Ih, olha, estou te cantando, velho Obrigado Você está agradecendo a mim ou... O Jack Ô Jack Desculpa, não estava claro? É... Dias de luta, dias de glória, velho Já que você não estava aqui na última vez Eu vou deixar você pilotar, velho Pronto, é para ir Calma, eu só estou um pouquinho bugado Ah, espera, dá para guardar minigun no carro, né? Pera aí, deixa eu guardar minigun Tem como eu pilotar isso? Tem, tem, tem Só um segundo que eu estou um pouquinho bugado Sobe na máquina do pai que o pai é pior Não, olha a altura que eu estou Não sei, onde você está Para abrir a marcha, boneca Calma aí, tem que esperar o outro chegar aqui também Para a gente poder pilotar Olha para cima Eu já vi onde você está, mano Desce aí, velho Eu não consigo Você viu aí, velho Eu não consigo ter o controle vertical Dá seus pulos, velho Olha, e quem que era o drone rápido? Cadê o rapidinho? Cadê o... Cadê o... O Tom Geri Sim, talvez eu tenha entrado no chão Eu acho que não é tão difícil pilotar um drone Pelo que eu vejo uns vídeos no YouTube É, é sério Eu acho que a gente vai ter que fazer o caminho a pé Não, jamais Não, jamais Tá doido? Eu não tô indo tão bem Eu não consigo entrar no chão Vai embora e depois volta Vai embora um pouco e depois volta Tô indo, tchau Sim A gente porta esse drone para correr e nós vai de barca Vai, drone Cadê o drone? O drone é o... Mr. M? É, então Já tô aqui na frente esperando o jogo de sincronizar Não vai sincronizar com a Assassin's Creed, velho Você matou um civil Não, mas eu distancio muito de vocês Eu... Bunguei Pra valer agora Bunguei Ah, que é o pateta, velho Beleza, que eu ganho Ah, caralho Ah, ele sepumou Hã? Então, ao menos cair no chão Vamos ver se o personagem voltou a se cortar com o Malguin Não, ele vai continuar voando infinitamente pro céu Fala essa pose Resomei o controle O cara quebrou o jogo E aí? Tá voando? Aparentemente eu tô andando no nível do chão ainda Ainda Você tá com a gente ainda Obrigada por estar aqui ali Segura a frente Deixa ele até o carro sozinho Olha que espora fora Vai lá Olha que fora o punhinho Vai logo, caralho Pera aí Vai logo, caralho O Jack Desculpa, eu não tava claro? Ana, ele tá bom a marmita? Encosta aí, drone Pronto, agora vai E aí? Eu tenho que ir pra qual dos dois? Tá marcado um azul, um vermelhinho, tá não? Ah, um vermelho? Bora no Malguin Ué, sumiu agora o vermelho Agora não sei o porquê Tá marcado? É, parou de tá marcado agora É um segundo que no mapa não... Não tá Pega o pai do Drift Uau Tá marcado ali ó Ah sim, agora tá Ah 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 Aí, fun Caraca, pai é piloto hein Pai é piloto demais, sério louco Ó Quer Drift ou sem Drift? É bom mandar uns Drift né velho Pro conteúdo né Isso aqui é água? É É É, era um... É um água congelado não? Ué Normalmente quando o gelo se transforma no gelo Aí, aí é bater... Eita cara Quase Aí é piloto Aí é piloto Aí acho que é aqui Para, 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 para Cê é louco Certo, bora dar uma procurada Pode ter tecnologia de resfriamento Você é um especialista Em teoria Tecnologia de resfriamento Ah, agora eu não sou mais para um ônico Tecnologia de resfriamento? Vem Pode Ah, emissão secundária Com vontade de morrer Agora me ganha a gente chefe de Ué Dá para fazer stealth, stealth, stealth Como é que faz mesmo? Eu não esqueci Eu vou chegar atrás dele e apertar B Como é que é? A gente chega atrás dele e aperta B Mas a gente tá atrás dele Mas... você tem zap? Não, eu tenho o B Discord Discord a gente já tá imbecil Eu vou fazer o churrasinho deles mais rápido Peguei, peguei, peguei Que isso, que isso, caralho Peguei, peguei Não tem isso, porra Não tem isso, porra Não tem isso, porra Será que é a vista que você... Porra Eu lembrei o botão Eu lembrei, lembrei Ah, qual que é? É... X É depois B Ué, muito complicado Calma, calma, calma Por enquanto tá stealth ainda Assassin's Creed Vamos lá, vou rala Já estamos na Temática North Podemos ir Cê tá me seguindo Vai pegar seu AWO, bicho É que eu já tô do lado de quem que eu quero pegar Beleza Mas é isso aí Ó, não fora que você tomou na missão anterior Então Sai da banana, você pode sair daqui pra ele ser detectado Obrigado Nossa, é assim né Aí, o cara aí, pega aí, pega aí Chega atrás dele Vai Tem apertado dele? Vai lá, o jogo eu ia te falar Ahn É só pra avisar, até aqui ele só me deu a crise Nice, sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Você viu o gato com teu caminho? Puta merda, André Relaxa, caralho Parabéns Mas ninguém te viu aí, ó Ninguém tá atirando louco Quer dizer, agora tá O que que tá atirando em mim, velho? Tem um sniper em algum... Tá vindo o cara do machado, sai daqui É Escove isso aí, seu amiguinho Sai daí 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 Me ajuda Me ajuda Me ajuda Os caras a gente fina aí que tá do seu lado Ele acha que... É grande Eu sou ruim Rapaz Você tá de boa Cai Vem aqui Cai na mão comigo Larga essa porra Tem que limpar o resto, velho Senão não vai dar bosta Eu tô atirando o x1 com o pequenininho O cara falhou no stealth aí, né, velho? Cagou tudo É, esse cara é um bosta É Matei dois Não vou pegar o sniper Peguei o sniper aqui Vai salvar o Andy, vai salvar o Andy Tô indo Obrigado, lindo Oh, dá uma scan aí que eu não tô enxergando nada Sozinho Meu Deus, o sniper tá me pocando Matei mais um Me ajuda, Matheus Calma, eu tava te me vendo É rápido Eu tenho uma energia rápida, mas não é instantâneo Fodeuzinho pro caralho Ah, sai daqui, gringo Acho que eu matei todos os snipers Ah, tem um psicopata atrás de mim aqui Ah, mas tá só ele agora, suave Ih, cara, tem outro sniper chegando Olé Olé Não dá pra enxergar nada, velho Ah, tem um sniper mirando no Andy Pô, eu matei um monte Nunca vai acertar o pai Não Estou morto Agora só sobrou o pequenininho Ih, morri Morri nada Nossa Meuuu amigo O cara é muito bom, velho Nossa Ah, o cara morreu ainda Olha esse cara Olha a jogada que eu faço O cara morre, velho Meu Deus Ele foi no corpo moral Eu morri pra DMV Meu DMV do que se eu não cair, velho? Então, chiquinha Ah, pelo amor O cara desculpido O pior de todos é o cara que tirou do stealth Nossa, mano O cara cagou minha play, velho Não é não, tava mó legal a luta ali, né? Vou te matar todos os snipers, velho Ó, vê se faz direito o stealth agora Por que ele não tá deixando apertar o botão, velho? Tá aqui, deixa Ahn Tem um indo pro flanco da su... Próximo Cuidado Pega ele Pega ele Deixa eu ver se tem alguma melhoria de lucro em cima do пока Aquele... Atirador de inimigos Não Deixa eu falar a verdade Aqui onde eu... Tem dois snipers onde eu tô Aí mesmo Onde você tá Zip Os dois estão de costas Ah, velho Não matou como assim, velho Mentir, mentir, mentir Menti Já ta mentindo o 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